Música Presidente Lucena, minha terra Os teus bosques são lindos jardins Os teus montes, teus vales, tua gente Que trabalha com fé e amor Foi no veste novembro glorioso Os heróis da emancipação Com coragem, bravura, buscaram Liberdade, progresso e união Presidente Lucena, minha terra Os teus bosques são lindos jardins Os teus montes, teus vales, tua gente Que trabalha com fé e amor A tua força surgiu nos teus campos E na terra seus frutos colher Hoje brilhas, formosa e triunfante O futuro constrói soberana Presidente Lucena, minha terra Os teus bosques são lindos jardins Os teus montes, teus vales, tua gente Que trabalhos, tua gente Que trabalha com fé e amor Os teus bosques são lindos jardins Os teus montes, teus vales, tua gente Que trabalhos, tua gente Que trabalha com fé e amor A CIDADE NO BRASIL